Olá, sejam todos bem-vindos ao JBR News. Ministro demitido, presidente emparedado, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, saiu para não ser saído. Um possível processo de impeachment do chanceler, embora nunca tenha acontecido, tinha amparo legal. Assim, a pressão sobre ele chegava ao limite do insuportável. Depois de Eduardo Pazuello da Saúde, a pressão do Congresso tira Ernesto Araújo. Essa pressão continuará? Jair Bolsonaro está emparedado? Este é o tema da conversa de hoje do JBR News. Com o grupo Imagem e Incredibilidade, confira a análise de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago. Começa agora o JBR News, deste início de semana, uma segunda-feira, dia 29 de março, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com o Rudolfo Lago, hoje, com a sentida ausência de Estevão Damasio, levamos para você o principal fato da capital federal, o que acontece na cidade administrativa e do poder. Hoje, Brasília acordou, na verdade, com o rescaldo do final de semana, porque a presença é bastante incômoda para muitos entes políticos do ministro ou chanceler, ministro das Relações Exteriores ou chanceler do Brasil, Ernesto Araújo, estava aí com o prazo de saída. E esse prazo acabou chegando ao final e hoje, pela manhã, Ernesto Araújo, no encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu demissão. Não se sabe se foi um pedido espontâneo ou se foi um pedido forçado. E é isso que a gente vai entender, não somente o pedido em si, mas o que acontece a partir de agora, porque a política internacional do Brasil é muito importante, em especial em tempos de Covid-19. Então, vamos lá, Rudolfo Lago, vamos levar para o nosso seguidor o que significa a troca do chanceler. Um pouco também, né, Rudolfo, do papel da chancelaria. O que é essa pessoa, né? Por que ela é tão importante num contexto, principalmente, de relações internacionais como o mundo tem vivido? E o que pode vir daí? Ou quem poderá chegar a partir daí? Está contigo, Rudolfo. Bom, Alexandre, nossos amigos, nossos seguidores. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente avaliar é que, provavelmente, se o ministro Ernesto Araújo a essa altura não saísse, ele muito provavelmente seria saído mesmo pelo Senado, né? Houve toda uma discussão desde o final de semana, quando os senadores aventaram a hipótese de entrar com um pedido de impeachment do ministro, né? Muita gente, até o próprio vice-presidente Hamilton Mourão questionou, né? Nunca vi impeachment de ministro, impeachment de ministro não existe, né? O vice-presidente falou essas coisas e tal. Agora, a questão é que existe, viu, Alexandre? Eu fui pesquisar e a lei 1079, que é uma lei da época do... uma lei de 1950, do presidente Dutra, que é a lei que regulamenta os crimes de responsabilidade, ela fala, Alexandre, eu imprimi aqui, logo na cara, ela fala o seguinte, a primeira coisa que ela diz, que os crimes de responsabilidade são do presidente da república e ministros de Estado. E depois ela vai definindo ali como é que esses processos se dão, quem é que pode denunciar para o crime de responsabilidade, como é que isso acontece, enfim, como é que é o processo, ela vai tratando. Mas, enfim, a possibilidade legal, ela existia. Então, diante do ambiente, de como a coisa estava, ficava ali meio claro, né, Alexandre, que se o presidente não fizesse nada, se nada ocorresse ali dentro do poder executivo, se o presidente não demitisse, se o ministro não pedisse demissão, esse processo poderia realmente correr, né? E aí, bom, você falou sobre o papel do Ministério das Relações Exteriores, eu acho que essa é a grande questão, né? O presidente colocou ali, o ministro Ernesto Araújo, uma das figuras ali mais fortemente ligadas com a chamada ala ideológica do governo. Nenhum problema, em tese, você está ligado à ala ideológica, se isso acabasse não comprometendo o próprio trabalho de um ministro das Relações Exteriores. Porque o que que é, né, um diplomata, né? A gente até já falou isso aqui outro dia, um diplomata é aquela pessoa que entra nos assuntos para evitar conflito, né? Para tentar mediar, fazer mediações e evitar conflito. E os conflitos partiam do próprio Ministério das Relações Exteriores, a ponto do governo chinês dizer ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, que não havia a menor possibilidade de conversa, se essa conversa envolvesse o ministro das Relações Exteriores. Então, era um problema muito sério. E aí, ele vai reagindo muito mal também, né? As coisas, as reações que ele, que ele, que ele toma, né? A partir da pressão que ele sofre, foram horríveis. Porque aí, o que que ele faz? Ele chega e coloca no fim de semana, é, nas redes sociais, uma postagem, é, insinuando que a senadora Cátia Abreu estaria fazendo lobby pelos interesses da empresa chinesa, o Huawei, né? É, na, na questão do 5G, é, 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 dizendo, dizendo que numa conversa ela teria dito, olha, ou se eu só deixar a questão do 5G recorrer, o senhor, o senhor, o senhor vira rei no Senado. A senadora Cátia Abreu reagiu violentamente, o caldo entornou de vez, é, é, a coisa, enfim, ficou mais complicada ainda, e aí, enfim, é, a situação se tornou absolutamente insustentável, né, Alexandre? É, não, sem dúvida, você fez aí uma, uma avaliação muito precisa do quadro, e eu vou puxar um pouco da história do mundo, né, Rodolfo, porque a diplomacia, ela surgiu, e ela existe, obviamente, há milhares de anos, são famosas as histórias dos embaixadores, de reis, de sultões, enfim, de grandes governantes, de toda a história do mundo, onde embaixadores eram aquelas pessoas que faziam justamente a relação, seja comercial, seja de relação de paz, os embaixadores eram muito demandados quando havia necessidade de evitar uma guerra, era ele que ia lá para negociar para que a guerra não ocorresse, em outros momentos, era ele que vendia os produtos do país que ele representava, e cá entre nós, né, você já disse isso semana passada, Ernesto Araújo não fazia nenhum dos dois lados, né, ele não evitava a guerra, pelo contrário, ele fazia ela acontecer e não vendia o Brasil, porque a China é nosso principal comprador, então, enfim, esclarecendo esse fato histórico, você colocou, é muito importante, por quê? Porque o Senado, de fato, deu um recado, e o seguidor tem que entender o que a gente conhece bem aqui em Brasília, Rodolfo, que é esse jogo pesado do poder, o poder vive de sinais, né, o poder vive de recados, e ele sabe dar bem os recados, isso demonstra o seguinte, o presidente da república, goste ou não goste, está se vislumbrando no Brasil atual, para nós que analisamos a política, o que a gente chama de parlamentarismo branco, o Congresso está tomando a frente das decisões, o presidente da república continua sendo o chefe do executivo, é quem detém o poder no presidencialismo, mas ele está cada vez mais submetido às decisões que o Congresso aceita. A prova de troca de Ernesto Araújo foi muito clara, o presidente foi resistente até o final da semana, como você bem disse, o próprio Ernesto Araújo quis resolver, tentou virar a mesa, colocando o Senado em uma situação constrangedora, e obviamente o tiro saiu pela culatra, ficou pior a situação, a ponto de ele ter que entregar o cargo. Então, diante disso, vamos lá, essa banca de apostas que a Capital Federal tem, da substituição, quem que você já está aí pesquisando que pode vir a ser o substituto de Ernesto Araújo? Olha, está se falando num nome, que seria um nome na mesma linha ideológica aí, que é o embaixador do Brasil em Paris, Luiz Fernando Serra, que é, dizem que, pelas informações, é um diplomata olavista, discípulo do Olavo de Carvalho, com o mesmo tipo de posição aí de direita do Ernesto Araújo. Poderia, talvez, ser mais aceito no meio diplomático, porque um dos grandes problemas que havia com Ernesto Araújo era justamente o fato de que ele, na carreira, ele não estava nesses postos, ele nunca tinha ocupado uma embaixada. Agora, por outro lado, algumas figuras já estão reagindo a essa possibilidade. A senadora Cátia Abreu mesmo disse agora, numa entrevista para a Globo News, agora recentemente, que não dá para trocar um Ernesto por outro Ernesto. É, isso é importantíssimo você pontuar, porque o parlamento deu um recado muito claro. A questão não é o Ernesto Araújo, a pessoa física, a questão é o posicionamento que tomou Ernesto Araújo durante o governo. Então, não adianta trocar Ernesto por Joaquim, vamos falar o nome aleatório, se vier com a mesma posição. Agora, Rudolfo, é importante a gente entender o que acontece daqui para frente, do ponto de vista do presidente. Você acha que o presidente sai enfraquecido dessa troca, Rudolfo? Ele está, né, Alexandre? A minha avaliação é que o presidente está num momento de pressão muito forte, né, sendo muito emparedado pelo Congresso, que tem dado esses sinais aí muito fortes. Semana passada, ele já tinha se visto obrigado, semana passada não, né, há algumas semanas ele já tinha se visto obrigado a trocar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo médico Marcelo Queiroga. Agora ele se vê obrigado a trocar o ministro das Relações Exteriores, que era alguém muito próximo dele, eram dois ministros próximos dele que procuravam fazer o que ele orientava. Então, ele está, sem dúvida nenhuma, muito emparedado e você colocou muito bem quando você disse que nós estamos vivendo uma espécie de parlamentarismo branco. A pressão do parlamento está muito próxima, é muito forte, os recados estão sendo dados todo momento, a todo momento está sendo dado o seguinte recado, olha, ou o senhor deixa de lado essa questão da covid, não atrapalha essa questão da covid, ou nós vamos ser obrigados a agir. E, nesse sentido, o Congresso está realmente agindo e a gente está vendo os resultados aí, que são essas trocas de ministro, que são trocas que o presidente, em princípio, não queria fazer. É, com certeza você falou precisamente a informação para o nosso seguidor. Eu vou complementar, antes da gente chegar no momento da aposta, porque o nosso tempo corre, o jornal O Globo está trazendo exatamente agora algumas possibilidades de substituição, além da que você, obviamente, já pesquisou a respeito. Diz que dois nomes, inclusive do cenário nacional, poderiam ser escolhidos. Eu, pessoalmente, não acredito. Estou fazendo a minha aposta com o seguidor, que seriam os ex-presidentes Fernando Collor e Michel Temer. Acho que, ainda que convidados, eles não aceitariam. Porém, quando vai para a ala dos diplomatas, o jornal O Globo está apostando no nome de Nestor Foster, que é hoje embaixador do Brasil, nos Estados Unidos. O que você falou, Luiz Fernando Serra, que é o embaixador em Paris. E uma mulher também apareceu, Maria Nazaré Farane Azevedo, que é cônsul-geral justamente na Embaixada de Nova Iorque. Ou seja, são nomes que vão surgir entre hoje e amanhã, ou talvez o Bolsonaro, como em outros momentos, surpreenda. E também veremos se os filhos, né? 01, 02 e 03 não escolherão pelo pai. Enfim, é ver para crer. Rodolfo, chegamos naquele momento. Aposta de hoje. O que você está apostando? Olha, Alexandre, eu acho que a gente precisa prestar atenção aí numa outra questão complicada, que também pode acabar respingando no presidente da República e colocando mais uma espada na cabeça dele, que é a questão do orçamento. As mudanças que foram feitas na aprovação do orçamento, onde se retirou uma quantidade muito grande de recursos para atendimento de obras, né? Para a previsão de obras, que no fundo é para atendimento das emendas parlamentares, está gerando um problema, porque isso parece que vai parar no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está dizendo que o corte que foi feito foi no osso e que, se ele for mantido, a máquina pública para. E isso pode gerar, novamente, uma outra espada na cabeça do presidente aí, também na linha do crime de responsabilidade, porque isso pode ser entendido, talvez, como uma pedalada fiscal. Então, fica aí a espada na cabeça do presidente. É, eu vou contigo. Também a minha aposta hoje, de tudo que eu apurei, que pesquisei, o assunto realmente é orçamento. Porque nós já iniciamos, inclusive, a semana com a outra queda do governo, né? Mas aí também, essa, diferentemente, completamente por questão de dificuldade de manter-se onde estava, que é a presidente do IBGE. Ela entregou, né? Falou que vai ficar lá só até ter uma substituta. Que já foi consequência desses cortes. Do orçamento, do orçamento. E tem mais reclamações aqui na Esplanada. O assunto realmente está mexendo em vários setores e os cortes parece que foram muito além do que se é possível para a manutenção da administração. Enfim, é aquilo que a gente também já tenha falado, né, Rodolfo? Uma reforma administrativa, se tivesse sido feita, você já poderia estar pensando em cortes em várias áreas. Mas, se você não faz a reforma administrativa, você não pode ir com a tesoura e tirar a verba. Uma coisa antecede a outra, pelo menos deveria. Chegamos ao final, Rodolfo Lago, desse conteúdo, lembrando a nossa seguidora, que é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E está sempre disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, no do imagem e credibilidade.com.br, nas redes sociais e no Spotify. Amanhã estaremos de volta com Estevão Damasio. Então, até amanhã! Tchau, gente! Até amanhã! Um abraço! Este é o JBR News. Para você ficar sempre muito bem informado, é muito simples e fácil. Basta você acessar jornaldebrasilia.com.br, o ponto de encontro da notícia. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho